Fica, tem rolo, imprevistos acontecem. Esse final de semana foi extremamente corrido pra gente aqui. E foi... a gente acabou se afundando em várias coisas pra fazer. E foi impossível postar o vídeo de domingo segunda, que eu sempre posto pra vocês. Mas, pra compensar essa ausência, eu resolvi adiantar a análise de vídeo de quinta-feira. Pra onde? Então, hoje, assiste e reclama com o filme Céu Vermelho e Sangue. Céu Vermelho e Sangue? Céu Vermelho e Sangue. Que é o novo trailer que fica me assustando quando, toda vez que eu abro uma Netflix. Acho que já vou começar a lembrar muito por aí. Que são a toca de três chatinhas. E que eu tô num avião que é seco citado. A primeira coisa que eu faço é acender um cigarro. Senhora, não pode acender um cigarro. Ora, ora, ora! Não pode me sequestrar um avião também. Apesar que eu durmo com remédio. Eu sou capaz que eu durmo todo o sequestro do avião. Passa o vampiro, passa a gente morta, passa a pedaço de coco e eu continuo lá dormindo. Bem bonitinha, sem que ele guerra com ninguém. Esse filme é aquele novo que a Netflix te assusta quando você abre a plataforma. Bom, é um filme de vampiro. Isso dá pra ver no trailer. E fazia tempo que eu não via... Bom, apesar que tem uma série que vai resistir. Mas fazia um tempo que eu não via filmes de vampiros em que eles têm uma forma mais bestial. Que puxam mais pra bestialidade. Nos últimos não sei quanto tempo, o apelo tem sido pra vampiros sedutores. Como eu entrevista com vampiros que marcou a minha geração. Mas basicamente era um proto-trepúsculo. Porque a ideia do vampiro bonitão gostosão é totalmente entranhada com aquela versão Brad Pitt, Tom Cruise e Autor Bandeiras em um filme ou um erótico de vampiros. Basicamente, se você nunca assistiu, reparando nesse recorte, volta lá e assiste de novo porque é total. E de lá pra cá, vampiro que brilha, vampiro que é namorado, todas essas coisas já aconteceram. E a Netflix trouxe agora um resgate dessa imagem meio louciferável. do vampiro enquanto aquele sujeito que é da bestialidade. Ela é careca. Você vê no trailer que a forma como os dentes dela se formam. Tá longe de ser aquelas duas garrinhas que o pessoal hoje em dia manda fazer no Buddy Pierce. As pessoas se habituaram a falar mal do vampiro de crepúsculo. O que é muito mais grave do que ele brilhar é o fato dele ser uma pessoa abusiva. Mas a lógica do vampiro que brilha, do vampiro sedutor pela aparência, me lembra muito mais a Anne Rice, do entrevista com o vampiro, que foi um sucesso na minha adolescência. Era só o que a gente assistia e era apaixonado. O filme começa com um avião sequestrado que pousa na Escócia para negociações, averigações e etc. Um homem está no comando da aeronave. Ele não é o piloto. Os pilotos provavelmente já morreram tanto pelo piloto quanto pelo piloto. E esse homem fala no rádio com alguém sobre um explosivo. E após eles falarem, o menino desce do avião e essa criança está com uma tromete catatólica. E aí, as psicólogas fazendo perguntas para essa criança, eles voltam no tempo para antes de tudo isso acontecer, para nos mostrar que era um menino comunicativo e inteligente, etc, etc. E ele tem uma mãe que é muito doente de uma doença misteriosa e eles embarcam. Normalmente, o avião é sequestrado por um grupo que está interessado só em dinheiro e um psicopata, basicamente. E aí, esse menino corre para se esconder, porque ele provavelmente tem um plano muito mirabolante como todas as crianças. E a mãe vai atrás dele. Nisso que ela vai atrás dele, um dos sequestradores do avião vê e dá uns tiros nela. E aí acontece a coisa mais absurda e estúpida e de onda e macabra que eu já vi toda a minha vida. Depois de muitos filmes de terror e muitos filmes de zumbi e de vampiro, que é, ela engole o próprio sangue. E isso faz ela se transformar em um corpo. Eu nunca tinha visto isso porque eu não achei. Eu achei. Eu acho assim, no fundo do meu coração, que essa transformação mais tospa, sem sentido de vampiro, que eu já vi toda a minha vida. Porque normalmente vampiros não tomam sangue de outros vampiros. E normalmente vampiros não tomam sangue de mortos. Ela tomou a sangue de si mesma e vai se transformar em uma bichona muito perigosa. e vai se transformar em uma bichona muito perigosa. E apesar da história estar bastante interessante para agora, essa transformação dá uma quebrada no ritmo, sabe? Dá aquela sensação de... Até porque tinha algumas pistas já jogadas do que iria acontecer, né? Quando esse menino no aeroporto, ele começa a conversar com o físico do nada, fechar assunto. Você já sabe que esse físico vai ser uma pessoa importante lá na frente. Que ele provavelmente vai acabar o filme sendo responsável pela criança, né? Porque a mãe... coitada. E... E quando ele fala sobre os explosivos, fica no ar que ele não tá falando com os sequestradores. Ele está falando provavelmente com a mãe do menino que tá em outra parte do... 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 Ai, do avião. Ou com o menino. E eles pretendem explodir o aeronave depois que o menino tiver assalto e o físico tiver assalto. Ou a mãe matou todo mundo no aeronave e eles querem esconder isso. Ou a mãe está num estado de descontrole tão grande, pós transformação, que ela prefere ser explodida com uma aeronave e manter o filho assalto. O que acontece com os outros passageiros? Não sei. Também no livro, não assisti. Estou adivinhando. É... Não vi e reclamo. Pra quem ainda não conhece, o quadro assiste e reclama consiste nisso. Não ver o filme pra ver como ele vai terminar. Não ver o filme, entre aspas. É claro que eu assisti alguns minutos do filme. Assisti os primeiros 30 minutos até a mãe levar o tiro. E assisti o trailer. Então, é claro que eu sei o enredo base do filme. E é claro que eu tenho um norte de pra onde esse filme pode caminhar. Dentro do segmento que ele está também, né? Então, um filme de suspense e terror, com um avião sequestrado com a mãe vampira, que vai se transformar depois de beber o próprio sangue. Que eu acho o fim da procada. É... Com uma outra... Com a terceira pessoa que eu faço para isso. Com quem o menino já estabeleceu no pinto nos primeiros minutos do filme, a gente já consegue apontar em algumas direções. Mas eu vou fazer um vídeo reclamando apenas e só da forma que a vampira se transforma. Gente... A forma que o vampiro se transforma é o cérebro de todo ser dele ser um vampiro. Então, se o vampiro se transforma é o cérebro de todo ser dele ser um gulido virando vampiro. Aí, copo d'água com sal no rabo da perna da sereia, transforma a sereia. Tudo aí. É uma dúvida. Claro que, falando agora, parece uma reclamação mais púntil do que quando eu tinha dado a sala. Para poder dizer que parecia uma coisa um pouco mais relevante. Mas é relevante. É... Pecado. É de jogar fora o filme, não é. Mas, poxa... Cuspir sangue. Engolir o sangue e virar vampiro aí... Entendeu? É relevante, não é? Ninguém se importa. É... Eu que sei o que é. Eu acho essa forma vampírica desse filme muito mais pronta. O próximo é o Nosferatu. Que é um clássico. Do que a Danny Rice. Ou do Crepúsculo. Ou desses últimos recentes que a gente tem visto. Eu não assisti a série. É... Revolução B, eu acho. Revolução B. Enfim. Também aprendi esse tipo. Porque pareceu muito chato. Mas... É... 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 Muito interessante. Exceto a premissa da transformação dela. Que é uma coisa assim que... Não deu. Assim. Não dá pra pessoa engolir o próprio sangue. E se transformar em partido. A pessoa, quando ela faz isso, ela passa dos limites da suspensão da descrença. Porque... Eu posso aceitar muita coisa. Mas isso não dá. Então... Deixem nos comentários se eu acertei as minhas previsões. Eu prevejo que... É... Já morreu o trumbo. Que eles estão falando em rádio sobre tipo de aeronave. Ele está falando ou com o menino ou com a mãe do menino. Os sequestradores não existem mais. E... O menino está catatônico. Por causa das coisas que ele viu. Mas ele pode ser um vampiro no final. Tem essa possibilidade também. Que ele... No final, se ele demonstrar um bichão. Porque... Até o momento... O filme justifica que ela tenha se tornado vampira. Com uma viagem familiar. Que ela faz pro marido. Ela estava com o bebê. Então, uma criança já existia. Ela não era vampirona quando ela teve criança. E... Eles estavam passeando. O marido teve algum problema com o carro X. Ele saiu e deixou ela completamente sozinha na época. E aí... Eu aposto... Podem deixar nos comentários se é isso ou não. É... Deixem seus comentários. Sugestões de próximos filmes pra serem analisados. É... Eu leio. Eu geralmente faço votações aqui no canal pra escolher o próximo filme. Houve um problema com a votação... A última votação. Isso foi um clássico filme de terror. Que... Por um acaso era bom. E eu achei que não seria justo falar mal do filme. Só pelo prazer de reclamar. Então, assim... Um clássico filme de terror italiano. Recomendo. Assistam. É bom pra caramba. E acabei fazendo o do Purge. É um momento de crime. Que... Foi lançado em versão artesanal do digital. Repentinamente. E eu não quis perder a oportunidade. Então... Nosso último filme tem aqui nos cards. Vocês podem dar uma olhada. É... A... Da análise. E na... Clarividência. Da sétima arte que eu fiz pra esse... dai... Desenisco.